Rapaziadinha, tô muito animado hoje que o vídeo vai ser o seguinte, mano Acabei de baixar e instalar aqui no emulador o famoso Free Fire Max Cês tão vendo aqui, família? Garim normal, papo, tranquilo Aqui, ó, Max, dá o meu Free Fire Max Free Fire Max, vamos comemorar, família, vamos comemorar Free Fire Max É o Max, é o Max, é o Max, esquece, família É o Max, caramba, é o Max, tropa Na moral, tropinha, desde que anunciaram que ia ter, que lançou já, uma galera já testou Eu tô ansiosão pra ver como é que ia ser esse jogo aí Que eu vejo aqui nos campeonatos, as animações são do Free Fire Max no modo spec do jogo E hoje a gente vai conferir, mano, vou até botar o Juliette do Max aqui Ah, tá ligado, né, que o iPhone Pro a gente já nem tem Imagina dar pro Max, né, agora o Free Fire, né, tudo bem Dá pro Max ou o quê? É, o iPhone Pro, você vai comprar o iPhone Pro Max, tá? Aqui é o Free Fire, esse aqui não é pro Max, não é pra nós mesmo Ah, Belga no capa com os piados dele da praça, é nossa E deixa o like, mano, se você queria que o seu celular rodasse o Free Fire Max e ele fosse lançado logo, né Pra quem não sabe, ó, tamo com o bagulho aberto aí, ó Mano, já olha, deixa eu botar o fone que eu quero ouvir as... ouvir os sons, velho Me jogou no lixo, amiguinha, reciclou É tipo assim, Belga, tipo assim, porque é o Free Fire Max, entendeu? Aí, assim, ó, aqueles caras, família, que zoavam o Free Fire, que o gráfico era zoado Que isso, que aquilo é, é como assim, Belga, vai, vamos cantar o fone que eu quero ouvir Agora é o quê? Uou, me jogou no lixo, amiguinha, reciclou Vamos que vamos aí, família Vê como é que tá esse Free Fire Max, show de bola aí, ó Já vou clicar, mano, lembrando que só tem pra Android Ou seja, tá no emulador, que aqui é o emulador, emulador, Android, iPhone, aqui, ó O Belga tem o iPhone Pro Max, ó Doze Pro Max, não roda o Free Fire Max, aqui não tem Eita, Belga, aqui, ó, já tem uma animação, ó Kelly, a Kelly falando aqui, ó Primeiro, porque você não conta mais sobre você Você é novato, intermediário, sou veterano, já, né, parceiro Aqui é três anos de frifo nas costas, filho Vem fazer com atuando, já sou veterano, Kelly Você já sabe o meu nome agora Como você quer que te chamem Ah, tá ligado, né, vamos clicar aqui, ó Cadê, como é que eu quero que você me chame aqui, ó Belga pro Max, Belga pro Max Belga pro Max Pro Max, aqui Pro Max, ai, papai Esquece, vixi Ah, não, só dá pra fazer uma letrinha aí, já Vamos botar uma exclamação É, show de bola Show, show, show Ah, esse é a sua identificação Guardem com cuidado, eita Vou cortar Teste, que configura, eu sobrevisto Será que você também consegue? Será que já vai cair na partida? Como é que é? Não sei, não sei, não sei Ah, não acredito, tropa Acabou o teste, Belga no capa Acabou, mano A gente tava tão feliz Ah, não, cabelo Vou chorar aqui, vou chorar, família Eu tava animadão, tava doidão pra jogar, velho Tá de sacanagem, vamos chorar, família O que nos resta é chorar agora É chorar, que o Dogman está aqui até chorando também, tropa Eita, roupinha antiga, né, pega Só levanta a cabeça aí, vamos levantar Eu não esperava, família Não esperava por essa Não achei a baixada aqui, viu que funcionou Pensou que ia dar gostosinho Deu bom, tropinha Deu bom, minha tropa Apitamos, apitamos Botei aqui no servidor, mano Da Singapura Que lá que tá liberado só Botei VPM Nem sei o que aconteceu aqui Só sei que não está no Free Fire Maximizado, família Free Fire Max Mano, o ping deve estar tão alto, velho Que nós até tá quietinho aqui, ó Aqui, tropa Ai, papai Para, para, bebezeiro O pior, família É que tem as skins da minha conta do Viet, velho Tem canção de gelicão Show, show, show Tá em gelicudo Deixa eu botar pra baixar aquele Ô, mano, na moral, velho Vai ter giga em Simplify de Max Um giga Né, um giga, um giga Um pacote de expansão Vai de um giga e pouco aí Só de pacote de expansão E já dá pra ver que tem uma roupinha do Max Ó, girou o cenário, Belga E essa roupinha do Max aí Show de bola, mano Vê se você tá inventado Deixa eu girar isso aqui, ó Dá pra clicar nos bagulhos? Eu vi o crio Eu acho que dava, dava Dá pra clicar, ó Eita, paredinho de gel Ai, papai Para com isso, meu Deus Ai, papai Põe esse gel aí Acho que tem que comprar, velho Nossa, malandro Tá maluco Vamos clicar mais Quero clicar mais Um veículo aqui, dá pra clicar? Oxe, o veículo não tá dando Deve ser porque não tem nenhuma arma aqui Arma aqui Ai, papai Vamos apitar Dá pra botar as armas que o pai tem, ó Nossa, mano Que show, velho Que show de bola, mano Não guarda, bota Bota, tira Tira, põe Rifles No caso, só tem as duas armas aqui Show de bola E os caros E os caros Ai, vem na caranga Vem na caranga Confirma pra baixar Tá baixando Tá baixado Tá baixando aí Outra opinha Aqui, a liga Liga, liga Arranqueada Ih, a partir do level 8 Só ranqueada Oh, mano Show demais Esse Free Fire Max Meu parceiro Ai, o passezinho, Belgo O passezinho Ataizar o passe delícia Nossa, papai Nossa Vou gastar meus dígimas que eu tenho não É, tá maluco O pai aqui Tá portando Ah, dá pra girar até o pet aqui, ó O pet Família, o ITZ Não lançou ainda E a zero vem aqui do servidor gringo Já tá portando, velho Na moral, vamos ver, mano Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho Pra ver a roupa que eu tenho aqui, tá ligado? Sim, sim Pra ver a roupa que o pai tá tendo É, porque eu queria ver essa roupinha aqui Ih, o cronel, o CR7 Põe aí Põe aí Bota o CR Ah, não tem o CR não? Tem sim, tem sim Ó, estamos pra comprar aqui, ó Não, pra comprar o conjunto Mas é só fechar, pega Vamos deixar isso no padrão Pai, aqui tá de CR7, família Vamos vir no cofre aqui, ó Gostosinho Vamos ver se tem o cofre igual Não, deixa a camisetinha do Max aí, né Vê aí, vê as camisetinhas Ah, já vem essa daqui, nem Ah, pode abrir, ó Pode abrir Aí tem essa aqui Tem o do conjunto que tá baixando aí Vamos deixar essa daqui Pra mostrar os músculos do CR7, né, família? Ah, rapaz Ó, mano, eu sei que as animações são diferentes É tudo diferente, velho Sim, sim Vamos ver as armas aqui Será que mudou as armas, Belga? As armas não, tá tranquilo Só daquele estilo lá, né? É, mas tem aquele outro estilo diferenciado Malado, show de bola, né, velho? Ó, vamos vir aqui Vamos abrir a ilha de treinamento Que eu só quero ver umas paradas aqui, Belga do Cabo Vamos começar vendo Os gráficos de tudo, velho Só coisinha boa, só coisinha boa Esse o Fifire Max, na moral, família Pra mim, tá doidão Quero que venha logo pra tudo aí E vamos ver o FPS também como é que tá, né? Tá ligado Ah, eu não tô com o bagulho configurado aqui, parece, né? Nesse aplicativo, velho Não tá? Ó como ele corre diferente, velho Nossa, corre mesmo Corre diferenciado Calma, calma, calma Calma que eu vou configurar aqui rapidinho, tropa Vamos lá, tropinha Dei uma ajustada aqui Tá ruim a sense ainda Mas o que vale é que tá funcionando Que umas arminhas Pra gente fazer Aquela vapeada, Belga do Cabo Aquela vapeada O pingue tá extremamente alto Porque tá ligado Servidorzinho É lá na... Onde que é esse bagulho aqui, mesmo, Belga? Não é Filipina Não é Filipina, como é que chama? Lá no Vietnã Vietnã, Vietnã Aqui, ó Ô, mano Dá pra ver que ele corre diferente Ele puxa as paradas diferentes, velho Vamos ver, carrega Vai, dá um tiro Dá um tiro aí Tá, o tiro tá tranquilo O tiro tá arrastando pro lado, velho Não sobe, ó Ih, parceiro Dá pra ver, mano Que a bala sai diferentona, velho Se liga aqui, ó, Belga Ó a animação da bala saindo É, atira na parede pra mostrar pra galera Tá uma louca, troca Aí, ó, aí, ó Fura a parede, ó Normal não tem não, ó Ô, na moral, velho Pega a baobal agora Vamos pegar a baobal Pra ver se o tiro é mais potente, velho Aí, ó Tira um... Tira um baço bate, tá ligado? Puxou aquele cabo aqui, ó Ô, dá pra ver o tiro saindo da arma, velho Ô, na moral, velho Tá show de bola demais Vamos vir aqui, ó Pra dar... Ó, mano Ó a puxadinha de faca, Belga Ô, eita, doidão Mano, eu quero puxar a foice, velho Quero puxar a foicezinha, velho Vamos ver a foicezinha Eu tô ligado que tá diferenciada, tropa Aqui, ó Puxou Puxou Puxa gostosinho Ô, tropa, na moral Vamos lá, pra ir um contrinho aí, Belga Pra ver como é que é a fita do contrinho Calma, vamos entrar no contrinho aqui Na moral, esse... Esse Free Fire Max aqui tá diferenciado, velho Não, tá igual, tem bola aqui, aí Ô, quero dar um tiro Sai aqui, é só a linha Free Fire Max Ou é todo mundo? Não sei, não sei Ai, eu dei, tem um cara aí Nossa, mas a senso não tá puxando pra cima A senso não tá puxando pra cima Mas você viu a bala, velho Ele marca a parede, tropa Sim, sim, marca o contêiner Vai na caixa, tira na caixa aí Aí, ó Marca tudo Que é furadinho, mano Ô, na moral, vamos dar aquele capim aqui, Belga Dá aquela furadinha, eita É o Free Fire Max, né Não, o que eu vejo que é a maior mudança, realmente É no... Não, aí também tem uma mudancinha agora, ó Na hora de atirar Isso aí é fato Mas realmente é a maior mudança do Free Fire Max É no lobby, tá ligado? Nessas paradas, assim Pelo que eu vi aqui, é umas animações que mudam É umas partes mais estéticas Tanto que, pelo que eu entendi O Free Fire Max é rodar com quem joga o Free Fire normal também, né Belga de graça? É, pra mim o que mais faz sentido mesmo, realmente É o Free Fire Max rodar E jogar junto com os caras que jogam o Free Fire normal Porque é o mesmo jogo, a mesma fita, a mesma tudo Tem a opção de... Não sei se tá os gráficos aí Tem a opção de gra... Ah, por isso que a sensibilidade é uma bosta Ela tá do alto, velho Joga no zero, mano É, e também fica difícil, né Aqui, ó Vamos botar tudo zerado aqui, dropa Cadê? Não tem a opção de gráfico não, velho É gráfico embaixo ali, ó Embaixo de coletão Tem a opção de gráfico, sim Vamos botar no ultra Alto, no máximo Ligado Sombra, ligado Vai travar esse PC aqui Tô vendo já que vai travar Vai travar, família Vai caducar Vídeo de login Ligado, desligado Estilo do login Dinâmico ou clássico Estilo de áudio Clássico ou novo Estilo de animação Textura HD Ligado Botando animação nova Animação nova Cadê? Animação nova Vamos botar aqui, ó Vamos ver agora o conto chinho aí Ah, o pé de costa Na moral, velho Tô curtindo, família Tô curtindo esse privado de max Maximizado, velho Tô achando gostosinho demais, assim Tô achando bem show de bola Vamos lá, Belgueta Vamos lá, começou Começou a comprar a minha aqui Tá diferente Aí, ó, aí, ó Agora, ó A corrida do cara, ó A movimentação Tá diferente agora, ó Aqui que tá diferente, ó Ó, mano Ele empurra os braços, velho É, mano Ó, puxadinha de arma Mudou Agora mudou, Belga E a sense tá mais tranquila agora? Não, tá uma porcaria a sense ainda, ó Eita, não tá... Ah, tá engasgando menos que o normal, velho Parece? Não tá engasgando tanto não Pensei que ia estar uma porcaria Olha os raio do céu Mostra aí Tá aparecendo Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá pegando no fogo, bicho Gostoso demais Ó o cara com a mão pra trás, ó Ai, curti demais Curti demais E com a arma, correndo com a arma Aí, tá tranquilo Tá igual Nossa, na moral, família Ih, família É, na moral O cara só vai dar feito Porque a sensezinha não tá boa Pra subir o capa, velho Ih, aí, a sensezinha boa ainda Vem um 300 de pinga ainda, família Tem que lembrar ainda É 300 de pinga do pegueiro, né É 300, mano, só peito, pai Só dá peito, velho Vai, vai Daquela ladinha, mano Eu quero ver, eu botando uma balbeta Alguma coisa assim, tá ligado? Como é que é? Uma balbeta? Uma balbeta Alguma coisa assim Show de bola Na moral, velho Só a corridinha tá diferenciada Ó o parcero aqui, ó Aí, mano Na moral O belga do capa tá vendo Quanto que eu tô puxando pra cima essa mira, velho Tô vendo, o cara estourou Ai, olha a animação de mundo Ele morre, você viu? Ah, mudou tudo, família Não acredito Gostei demais mesmo Nossa Até morrer Não, o cara morre e fica legal Olha como é que morre aqui, ó Morreu legal, né, velho Morreu legal Então os caras que tá jogando com nós É tudo dos bambos mesmo, hein, ó Tá, maluco Jogador caro Esses aí, tá, maluco Vou contratar pra Não pro player da tropa Pelgueira Ó, o tiro saindo tá diferente também, velho O tiro saindo, velho Tá, tá Estourando as paredes Tá bem show de bola Ih, isso aí tá off Tá off Mano, pena que eu tenho que jogar com a minha conta do Vietnã, velho Não pode ser com a minha outra conta normal, velho Do Brasil, né Senão eu ia poder usar minhas armas Meu ping Vai, eita, passei Ô, turutinha Ô, vamos ver se Se arrebenta Ih, vai arrebentar Toma na cara, né Vai arrebentar é bodega nenhuma Vamos ver, vamos ver agora Trocando uma arminha assim Qual que vai ser a nova buena aí A nova boa Ai, mano, eu vou comprar Comigo, ó Sempre não vou comprar deserto, não Que eu vou sofrer Eu vou comprar o que der aqui, velho Comprar um pisado Ah, um pisinho, né Ah, tem a mini-use Ah, a mini-usezinha Tá show de bola Vai, Belga Pode comprar Comprou um capinha colete Não sei se os caras Comprou um jolzinho Pra ver se a animação mudou, velho Aham, sim E o capinha gostosinho Que a galera vai tudo de um Ah, mano, a corridinha, velho A corridinha O cara é só no estilo corridão mesmo Não é uma fita Ai, ai, tá gostoso Mas também que a gente vê essa parada De trocar a movimentação, né Que aí deu pra fazer essa boa aí Senão a gente não ia nem saber Ai, família Aqui, ó Corre gostoso, velho Sombrinha Papo Tá show, tá show, galera Eu sei que a galera Acaba não tendo um celular Que fica muito papo Mas acho que a galera do PC Talvez aproveite mais O Free Fire Max, né, velho Do emulador Ai, calma, calma Que o pai aqui não pode tomar Você não acha, né, Belga Então, acho que quem tem Não o emulador Mas quem tem um celular bom, né, velho É, ou um PC bom também, né Mas é que é mais fácil Quando você tem um PC O PC já rodar bem, tá ligado Isso que eu tô querendo dizer Ai, tomou Deitei Nossa Ai, ó O cara morrendo A animação é diferente Olha o ping, olha o ping Ai, na moral, mano Olha quanto de capa que tem, velho É o ping, velho É o ping 4,6 de ping Não tem condição, não Ó, ajuda nós aí, Tim, velho Ih, tem que falar em vietnamita, né, Belga Tchau Eu não vou Senão eu não vou falar isso também, não Porque eu não sei falar vietnamita Eu prefiro ficar calado É, aí vai falar qualquer coisa aí, né, Belga Eu prefiro ficar calado Igual quando eu era em inglês, né Quando eu era em inglês, não Quando eu era pequeno Eu queria falar em inglês Eu falava assim Ah, tô falando em inglês Eu ia começar a falar qualquer coisa Ah, de um celular De um celular De um celular Eu queria ter gastado gel, velho Eu não consegui gastar gel até agora, mano Vai, gasta e lembra que você tá com o ping estralado, Belga Que aí eu não vou roxadão, não, velho É aqui, ó Puxando gel na mão Ó, o gelzinho Dá pra ver que ele é verde na mão agora Ai, malandro Acho que o gelzinho no Free Fire Match Tipo, se você tá com uma skin de gel Ela vai ser a skin que é, tá ligado Cadê? Vamos ver aqui, ó Taca um já Porque esse aí é o verde, ó Aí, ó É isso mesmo, tá ligado? Depende desse tipo que você tiver Ah, bem gostoso Vai dar um estilo doidão mesmo Ah, eu gostei dessa movimentação A movimentação tá bacana, malada Peraí que eu vou no modo strafe Só arrancando as tampas, tá ligado? Arrancando as tampas não Arrancando colete, né Que o capa tá difícil de subir aí Que a gente já tá ligado A trancezinha não tá fácil, né Melhor, na moral, velho É, parece não Cadê os caras? Cadê? Eita Deu capinha Só capa, na moral Já tem que chegar finalizando A movimentação pula também tá diferente, parece, ó Pula Parceiro do Viet Como é que o cara tá rejeitando aqui, velho Ih, malandro Ih, calma aí, galera Assista outros vídeos da Zero Meia Que não é boot assim não, tá, tropa? Ih, aí o cara tá indo, vai Ele já finaliza, né O bandido Ó, mano A mira tá indo pros lados Tá indo pra cima, velho É, porque tá toda bugada Essa ciência aqui Ó, o cara, mano Na moral, a animação matando o cara É outro patamar, velho É outro patamar, velho Ah, finalizar Você viu que o cara Me deu uma estourada É, então É outro patamar, família É outro patamar Tem que esquecer, velho Até pra pegar o loot aqui Tem aquela dificuldade, né Por causa do ping de zada Sim, sim Vou finalizar Essa Caroline aqui, ó Opa, doidão Só os caras do Viet Eu tô me sentindo Tá ligado naqueles voids, velho Voids da LFA, da LBFA É, sim, sim Que o cara corre desse jeito aqui, ó Que o cara corre desse jeito Sim, sim Tem o espetezinho, né Eita, agora é o X1, família Calmou, calmou X1 do Free Fire Max Eita, deu um Calma, tem esse gosto de minha barba aqui Que tá muito diferente Calmou, passei Calmou, que nós aqui, ó Arribi Apitou, Fábio Então é isso aí Mas não precisa terminar tudo também, não, né Aqui já deu pra testar Já deu pra ver gostosinho Free Fire Max Como é que tá Peçam um curtido aí Tamo junto aí, família, nóis